Vai começar a festança, festa junina, o melhor mês do ano. E para você realizar atividades sobre a nossa cultura, sobre o nosso folclore, eu preparei aqui um appbook de festa junina recheado de atividades para você realizar aí com os seus alunos. Então, se você quer saber mais, já fica nesse vídeo que ele é para você. Eu sou a Lorena, esse é o canal da Professora Cruz e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, eu trouxe aqui mais um appbook para você realizar aí com os seus alunos. Pode ser montado assim nessa pasta ou se você quiser, você pode utilizar todas as atividades separadamente no caderno. Mas antes de eu já começar a mostrar aqui o nosso appbook, vocês já perceberam aqui o meu look, né? Aqui o meu cabelo especial e aqui a minha super boca para tirar fotos. Então, essa atividade e mais outras atividades de festa junina, você encontra lá no nosso site, que é o professoracoruja.com.br. Ela tem várias ideias de atividade, além do appbook que eu vou mostrar agora para vocês. E, gente, esse appbook aqui fresquinho está disponível lá no nosso site, que é o professoracoruja.com.br. Mas quem faz parte do nosso clube de membros já recebeu ele no comecinho aí do mês para poder realizar com os seus alunos. Então, como funciona aí o nosso clube para você também fazer parte? Você assina, você faz parte do nosso clube, você vai fazer parte do nosso grupo no Telegram e todo mês você vai receber um pacote de atividades pré-selecionadas. Então, esse mês do mês de junho, por exemplo, teve aqui o appbook que foi exclusivo, teve pasta de atividades para reunião de pais, teve atividades de férias também e também atividades já do dia dos pais, que é só em agosto, mas eu sei que nas férias de junho muitas professoras já começam a pesquisar porque algumas escolas acabam pedindo antes. Então, já disponibilizei também a atividade de dia dos pais lá no nosso clube de membros para quem faz parte já poder baixar. Além disso, gente, além do pacote de atividades do nosso grupo no Telegram, também tem plano de aula. Esse mês é o plano de aula de festa junina, mês passado foi o plano de aula de meio ambiente e, além disso, ainda tem um sorteio exclusivo. Então, todo mês você concorre aí a um sorteio com quem está fazendo parte do nosso clube de membros. Então, para você fazer parte de tudo isso, é só você acessar professoracoruja.com.br barra clube ou o link que está aqui na descrição do vídeo. E vocês já sabem, né, gente? Antes de eu começar a mostrar isso daqui, eu já vou pedir para vocês já compartilharem esse vídeo aí com os amigos professores porque todo mundo conhece pelo menos um professor. Todo mundo conhece. É impossível não conhecer pelo menos um professor. Então, compartilhe aí, já aproveita e já curte aqui o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal porque assim você mostra para o YouTube que você gosta da gente e essa é uma maneira de você apoiar o nosso trabalho, certo? Então, eu vou começar a mostrar aqui para vocês o nosso lapbook de festa junina. Lembrando que a gente pode montar ele assim na pasta, no color set, como você pode também aproveitar e montar aí no caderno dos seus alunos. Eu distribuí aqui, mas você pode ficar à vontade para fazer da maneira que você preferir. Eu sempre falo isso e volto a repetir aqui na Professora Coruja, adapte aí conforme a sua realidade. Então, começando aqui, ó, a nossa festa junina, gente, ela é muito rica porque o Brasil é muito grande e a gente tem muita cultura. Então, é muito legal a festa junina, uma das minhas festas favoritas, exatamente porque a gente pode trabalhar muitas coisas. Então, começando aqui com as brincadeiras juninas. Lembrando que isso daqui pode depois ser um registro, você pode brincar aí com os seus alunos, desenvolver essas atividades, tá? Então, aqui, olha só, você levanta, tem aqui a pescaria. Lembrando que tem vídeo aqui no nosso canal mostrando como fazer uma pescaria só com rolinho de papel higiênico, bem legal também. Então, você pode brincar aí com os seus alunos e depois fazer aqui o registro. Então, eu coloquei aqui as minhas brincadeiras favoritas. Olha só, esse daqui é um cartão interativo, ó, pescaria, tomba-lata e, por último, aqui, o rabo do burro. Olha só, então, quando você mexe, tá vendo? Ela sobe e desce. Lembrando que a versão também tem a parte em branco, caso a criança queira escrever qual é a brincadeira favorita dela e aqui embaixo poder desenhar. Nós temos aqui a nossa cestinha com o correio elegante. Então, olha só, são três folhas com vários tipos de correio elegante, ó, tem de coração, tem de xadrezinho. Você pode trabalhar esse gênero literário aí com a sua turma, tá? Pode fazer eles trocarem um correio elegante, trabalhar o gênero literário de bilhete. E aí, depois, a gente tem aqui a nossa cestinha e a gente guarda o nosso correio elegante que a gente recebeu aqui no nosso cestinho. Além disso, aqui tem a origem da festa junina, pra gente poder escrever. E aqui nós temos o nosso Brasil, que é enorme. E cada região do Brasil, a gente tem um tipo de cultura, um tipo de costume, né? Tem o bumba meu boi, tem o frevo, tem vários tipos de dança, vários tipos de roupas típicas, por sinal. Então, aqui, a criança vai fazer uma pesquisa como é no norte, como é no nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. E ela vai escrever como é a festa junina em cada região típica do Brasil. Tem aqui o nosso livro de receitas. Eu dei uma diminuída no livro de receitas pra ele caber aqui no nosso lapbook. Mas você encontra também ele, a versão grande lá no nosso site, que é o professoracoruja.com.br, pra trabalhar aí com a sua turma. Eu adoro trabalhar receita, gente. É muito importante a gente trabalhar receita, porque é um gênero literário. Então, a gente já trabalha aí a questão da língua portuguesa. É um gênero que também trabalha medidas, tamanhos e medidas, pra gente trabalhar matemática. Dá pra trabalhar a questão cultural da geografia, de cada região do Brasil, qual é uma comida típica. Sem contar que, no final, eles sempre podem trazer essa comida típica que eles fizeram, pra compartilhar com os amigos da sala. Então, é muito rico esse tipo de atividade, que a gente consegue fazer muitas coisas. Então, aqui no nosso livro de receitas, no formatinho de balão, já tem algumas receitas típicas da festa junina. Mas, eu queria mostrar aqui pra vocês, a última folhinha, ela é em branco, pra caso você queira pedir uma pesquisa pros seus alunos, pra eles poderem pesquisar também alguma receita que eles queiram trazer. E aqui, ó, o que você mais gosta na festa junina. Então, algo bem particular e pessoal da criança, onde ela vai escrever aqui, ó, eu vou abrir o que você mais gosta na festa junina. E o legal é que ela pode escrever, então, qual é a comida favorita, qual é a dança favorita, o que ela mais gosta, se é a fogueira, se é as brincadeiras. Ou, se for muito espaço pra ela escrever, se você já tá trabalhando aí com uma turminha um pouquinho mais novinha, né, você pode pedir pra que eles perguntem aos colegas. Então, ah, a Lorena gosta muito da pescaria. O Luke gosta muito da fogueira. A Júlia gosta muito da massa do amor. E aí, ele vai anotando aqui quais são as coisas favoritas de cada um na festa junina. E depois aí, aqui, é só a gente dobrar novamente. E tá aqui, guardadinho. Então, tá aqui o nosso lapbook de festa junina. Gente, então, agora, eu vou mostrar pra vocês como montar o passo a passo de cada atividade. Lembrando, mais uma vez, que você pode montar assim, que nem nessa pasta, pra expor aí na sua escola, pra depois enviar pra casa dos seus alunos como um trabalho, uma pesquisa mesmo. Fica muito legal como registro, depois de toda uma pesquisa que vocês fizeram em sala de aula. Mas, se você preferir, você pode fazer todas essas atividades também aí no caderno dos seus alunos. Então, olha só como montar aí o seu lapbook. Então, nós vamos pegar aqui o nosso color set. Ele tem 50 por 35. Nós vamos dobrar aqui ao meio, só pra gente fazer uma marquinha, pra gente encontrar o centro. Vamos abrir e trazer as duas pontas, então, aqui ao centro do nosso lapbook. Vamos apertar bem para vincar e fazer a marca. E, geralmente, todo lapbook, eu gosto de sempre pedir pra que as crianças organizem primeiro todas as atividades que a gente vai fazer, pra gente ver a disposição, pra depois, então, a gente colar. Então, eu vou colocar aqui em cima a origem da festa junina. Aqui, nós vamos pegar aqui as regiões do Brasil e vamos colocar aqui. Aqui nós temos culinária. Aqui nós temos as brincadeiras. Nós temos aqui o correio elegante. Nós temos aqui o dado que eu ainda não dobrei, vou montar pra vocês. Mas, só pra gente se localizar já onde a gente vai fazer cada coisa. Então, vamos começar aqui com o centro. Aqui, eu já recortei as regiões do Brasil. Gente, o Brasil é muito enorme. E, por causa disso, cada região tem algo típico nas festas juninas. Então, aqui nós temos o mapa do Brasil. E aqui eu tenho norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Então, aqui a gente recortou tudo. Você pode colar, tá? Ou você pode grampear. Você pode colar também, caso você prefira, aqui nesse espacinho que eu deixei, pra poder fazer esse caderninho. E aí, pra não ficar solto, a gente já vai colar aqui a última página no nosso lapbook. Agora, aqui nós temos a origem da nossa festa junina. Nós sabemos que a festa junina é uma mistura de várias culturas, né? O Brasil é uma mistura de várias culturas. Mas, quem trouxe aqui a festa junina foram os portugueses. Muitas coisas da que a gente conhece da festa junina, veio quando os portugueses vieram para o Brasil. Nossos alunos vão fazer uma pesquisa e vão anotar aqui a origem da nossa festa junina. E aqui a gente vai colocar a nossa capa. E já tá pronto, então, aqui. Agora, nós vamos aqui para o famoso correio elegante. Então, olha só. Eu tenho aqui uma folha com vários tipos de correio elegante. Você pode trabalhar esse gênero literário aí na sua sala. Pode fazer com que eles troquem o correio elegante. E aqui nós temos, então, o nosso cestinho. A gente vai dobrar essas partes brancas. E vamos passar cola. Aqui, olha só. Onde tem o pontilhado, eu passei a tesoura para poder fazer um buraquinho. E aqui nós vamos colar, então, o nosso cestinho. Colado o nosso cestinho, fez aí a troca do correio elegante com os alunos. É só guardar aqui dentro o correio elegante que eles receberam. Agora, chegou aqui uma nova atividade, que é o que você mais gosta das festas juninas. Então, a criança vai poder escrever o que ela gosta de brincadeira, o que ela gosta de comida, qual é a música que ela gosta. Todas as coisas que envolvem, porque envolvem muitas coisas. Então, aqui nos pontilhados, nós vamos dobrar. Eu gosto de vincar para o lado de fora antes. Porque depois nós vamos dobrar para o lado de dentro também. E o legal dessa atividade é que você pode fazer ela em conjunto. Então, além da criança colocar, aqui você percebe que nós temos quatro lados de coisas que você gosta de festa junina. Então, ele pode falar uma comida, uma brincadeira, uma música, uma região ou algo típico, mais de uma brincadeira. Ou você pode fazer cada quadrado um aluno. Aqui, quando está escrito aqui, parte, nós vamos dobrar esse pontilhado. Porque nós vamos colar, então, a parte que falta aqui, desse quadrado. Então, ele vai ficar dessa maneira, ó. Nós vamos dobrar aqui. Ele vai ficar fechadinho dessa maneira. Então, eu gosto começando a dobrar por essa parte verde, que foi a que a gente colocou para ela ficar guardada. E aí, nós vamos deixar a parte amarela sempre por último. E aqui, na parte amarela, nós vamos colar, então, a capa da nossa atividade. Então, agora, aqui na parte de trás, vou passar cola novamente e vou colocar ela aqui. E aí, está pronto o nosso dádito. Agora, chegou aqui a nossa parte saborosa, que é as receitas de festa junina. Nós temos aqui algumas sugestões, já, de receitas. E tem uma folhinha aqui em branco, onde o seu aluno pode fazer, então, uma pesquisa e colocar a receita, o ingrediente e o modo de preparo. O legal deles fazerem essa pesquisa é que eles podem aproveitar e trazer esse prato típico, para que eles possam comer juntos, em sala de aula. Você pode fazer, aí, um momento de degustação com eles. As receitas trabalham, além do gênero literário, porções matemáticas. Então, ela é excelente. Eu adoro trabalhar com receita. Então, nós vamos passar cola e colocar aqui na lateral. Então, está aqui o nosso livrinho de receitas. E agora, aqui em cima, nós vamos colocar, então, as brincadeiras juninas. Então, você vai recortar. Nós vamos dobrar aqui, certo? E junto com ele, eu já trouxe aqui a pescaria, o pão balata, o rabo do burro e também alguns em branco. Porque a criança, ela pode escrever e desenhar quais são as brincadeiras que ela gosta de brincar. Junto com isso, tem aqui uma tira e essa tira aqui também. Então, aqui, vocês já vão perceber que eu já dobrei aqui, já fiz os vincos, certo? Em todos aqui. E aí, nós vamos deixar a última dobra aqui. E agora, nós vamos pegar essa tira e vamos colar ela aqui. Porque a ideia é que só a parte de baixo se movimente. Então, nós vamos pegar aqui a cola. Vamos ajustar novamente aqui. Nós vamos colar aqui. Feito isso, quando eu dobrar, ó, que importante tá vincado dos dois lados por causa disso, ó. Você consegue ver se mexendo aqui. Então, aí, agora sim, deixa secar bem, né, pra não desgrudar. Agora sim, a gente vai colocar aqui. Passa a cola e vai colocar as três brincadeiras favoritas. Vou começar, vou passar cola aqui nos três. Vai ficar mais fácil da gente só ir colando. Então, vou colar aqui. Por último, a pescaria. Então, agora, quando eu puxo, olha só. Nós temos aqui esse albinho interativo, tá? E aí, vamos passar cola aqui, pra poder, então, colar. E agora que tá pronto o nosso lifebook de festa junina. Na hora da gente dobrar. E agora, chega a hora da gente fazer a nossa capa. Então, tem aqui a nossa capa. Eu recortei ela ao meio. E agora, a gente vai colar ela aqui ao centro. E tá pronto, então, o nosso lifebook. Ele ficou lindo demais. E eu vou ficar feliz demais de ver o seu lifebook também, dos seus alunos. Então, se você fez essa atividade ou qualquer outra atividade da professora Coruja, já aproveita pra me marcar lá no Instagram. No meu Instagram é o arroba professora Coruja. Eu tô esperando aí pra ver as suas atividades. Pode me marcar que eu vou adorar. E se você gostou dessas atividades, já aproveita pra se inscrever aqui no nosso canal. Clica no sininho pra você não perder nenhum conteúdo que a gente posta aqui no YouTube. E já aproveita pra apoiar meu trabalho compartilhando esse vídeo aí com os amigos professores. Me conta aqui nos comentários qual foi aqui a parte favorita do seu lifebook. O que você vai fazer aí na festa junina da sua escola. Porque o seu comentário pode me ajudar a ajudar outros professores. E eu adoro quando vocês comentam. Porque assim é uma maneira da gente conversar. Então já se inscreve, já comenta. E eu tô te esperando no nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá.